Alceu, há quanto tempo você é artista? Eu tenho formação em jornalismo e como artista, eu acredito que há uns 20 anos já trabalho na área de fotografia e vendendo em galerias. E você tem um acervo, né? Quantas fotos tem nesse acervo? O acervo técnico é de fotografias de balé, deve chegar em umas 350 mil imagens, contando com os materiais negativos, materiais ainda orgânicos e para serem digitalizados, que a gente está produzindo isso agora. Eu queria que você falasse um pouco do que tem, quais são essas fotos que tem nesse acervo, do que é? O acervo conta com as companhias, principalmente as companhias internacionais, que trabalhei durante muitos anos fora do Brasil com companhias de balé. Então, muito variadas, desde Ópera de Paris, Companhia Nacional de Bailado, Balé Goubenquiã, Maurício Bejar, Pina Bausch, que inclusive nós trouxemos uma exposição esse ano passado para o Festival de Dança. Então, todo esse acervo tem que ser tratado e mantido, né? Para que a gente possa mostrar para as pessoas que as pessoas tenham acesso a esse acervo fotográfico. Além, é claro, das fotografias de arte que produzi durante esse período também nos lugares por onde passei. E hoje, se as pessoas perguntarem assim, quem é o Alceu Bete hoje? É um fotógrafo de balé, eu diria, é um fotógrafo de dança, que tem dois trabalhos. Fotógrafo de dança, hoje, inclusive, é o sentido natural da minha profissão, é fotografar dança. Mas também desenvolvo outras coisas, né? Fotógrafo cinema e sou fotógrafo de eventos também. Mas, tecnicamente, diria que eu sou um fotógrafo de balé. E os seus trabalhos, como são na questão de você como artista? Normalmente, eu trabalho com um trabalho muito específico em dança, né? Eu trabalho com grandes lentes, material mais fechado, com uma técnica muito pessoal, que quem já conhece meu trabalho já logo identifica as minhas fotografias de dança. Trabalhamos com grandes lentes, 300 milímetros para cima. E eu gosto muito de trabalhar com esses detalhes, principalmente em dança contemporânea. Aqui na Galeria 33, você vai... você expõe o seu trabalho também, né? Quais são esses tipos de trabalho? Qual o material que você utiliza para a produção? A galeria tem dois trabalhos aqui, tem um projeto de andamento. O primeiro trabalho que nós temos na galeria para apresentar para as pessoas é o acervo de exposições especificamente. Exposições feitas dentro e fora do Brasil, exposições já montadas. Havana, da Bienal Internacional de Fotografia, Pina Bausch, primeiro ato, enfim, umas centenas de exposições que foram feitas enquanto exposições de arte. E o acervo de dança dessas companhias, que gradativamente nós estamos digitalizando e nós vamos disponibilizá-lo em breve com um projeto em parceria com uma grande empresa, que nós vamos digitalizar esse material todo e disponibilizar para a cidade e para o país, né? como um acervo vivo de dança, de fotografia de dança. Este trabalho aqui que está sendo mostrado nas imagens, como que é este trabalho? Qual o material? O que você pensou? O que você quis trazer com este trabalho? O que nós temos aqui na galeria neste momento são fotografias de acervo. Digamos, nós temos ali uma imagem de uma exposição da Pina Bausch e as outras fazem parte de uma exposição que chama-se Diário Imagético. O Diário Imagético, todas as vezes que eu saía de Portugal, onde era a minha sede na Europa para trabalhar com dança, eu produzia imagens dessas cidades. E o título dessa exposição, em 2008, quando eu apresentei, 2007, foi Diário Imagético, onde reunia todas essas imagens, né? E ainda continua reunindo, é uma exposição que está viva. Cada vez que eu viajo, eu contribuo, retiro umas imagens, coloco outras, então ela vai sempre trabalhando com esse tema, né? E como que funciona o seu processo criativo? Normalmente, eu trabalho com muito pouco equipamento. Eu gosto de trabalhar na rua com uma lente, duas no máximo, e uma câmera. Não levo muita coisa. Como antigamente, nós trabalhamos com muitas lentes, né? O vício do fotojornalista de trabalhar com oito, dez lentes. Eu gosto de trabalhar com muito pouco equipamento. Sempre em espetáculo, não. Porque um espetáculo precisa de lentes mais pesadas. Mas, normalmente, na rua, eu trabalho com lentes menores. 85 milímetros, 40 milímetros, que é uma lente que eu gosto muito. E uma pequena zoom e grande angular para trabalhos mais específicos. O que você pretende passar para as pessoas com os seus trabalhos, as suas obras? Eu acho que a disponibilização do acervo de dança para o Brasil, ele tem uma importância bastante grande. Não por ser meu, mas por ele ser vasto. E vou convencer outros fotógrafos e profissionais a depositar nesse instituto, que a gente não definiu ainda muito bem o que vai ser. Mas, a ideia é ter um instrumento de apropriação desse material fotográfico e disponibilização para as pessoas poderem ver e utilizar e poder acessá-lo, inclusive, pela internet. Dessas companhias, são importantes companhias. O Bolshoi do Brasil, o Bolshoi da Rússia, o Kirov. Pedir autorização para essas companhias também para disponibilizar esse material que seja visto e utilizado pelas pessoas como quiserem. Alceu, você comercializa as suas obras também? Normalmente, nós temos um processo bastante diferenciado de comercialização das obras fotográficas. Elas são numeradas e cópias únicas. Isso torna uma obra extremamente exclusiva para o seu colecionador. Então, cada registro desse é numerado e a gente faz apenas um original. E o adquirinte pode refazer essa cópia quantas vezes quiser, nos tamanhos que quiser. Às vezes, ele tem uma casa, muda de apartamento, ele quer remodelar a casa e com um tamanho de imagem diferenciado, ele vem à galeria, a gente certifica novamente essa imagem e é tamanho único e única cópia. O outro trabalho que nós também comercializamos, eu dirijo o cinema também, alguns filmes. Agora a gente vai para o terceiro filme, início do ano, finalizando o segundo agora em novembro, chama-se o Aquário de Antígona. E a minha formação, tecnicamente, é em cinema. E vou trabalhar nas duas frentes, cinema e fotografia. E aí 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 Obrigado.